Muracão, 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 Muracão A partir de agora, Muracão da Baneira Muracão, Muracão, Muracão Muracão, Muracão, Muracão Muracão, 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 Muracão Muitas vezes confiei em você E você não conseguiu se explicar Muitas vezes confiei em você E você tava brincando de amar Nunca pensou em mim Na noite, na balada, barra, madrugada Só na pulsão, nunca pensou em mim Em casa preocupado, sem saber de nada E eu na solidão Mas pra ter o meu amor Vai ter que respeitar Vai ter que respeitar o cara que eu sou Vai ter que aprender a amar, amar, amar E dar valor Chora, não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuida de mim Alguém vai cuidar por você Chora, não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuida de mim Alguém vai cuidar por você Coisa linda, se voa! É um huracão! Muitas vezes confiei em você E você não conseguiu se explicar Muitas vezes confiei em você E você tava brincando de amar Nunca pensou em mim Na noite, na balada, barra, madrugada Só na pulsão, nunca pensou em mim Em casa preocupado, sem saber de nada E eu na solidão Mas pra ter o meu amor Vai ter que respeitar Vai ter que respeitar O cara que eu sou Vai ter que aprender a amar, amar, amar E dar valor Chora, não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuida de mim Alguém vai cuidar por você Chora, não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuida de mim Alguém vai cuidar por você Furacão vai cuidar por você Vai ter que respeitar Vai, Silvão e Chalé! Valer! Boa noite, tá bom daí? Boa noite, gente! Que prazer imenso! Nós somos o Furacão na Valeira e sejam todos bem-vindos A gravação do nosso primeiro CD ao vivo